E aí galera, tudo bem? Hoje eu vim gravar mais um vídeo. E o vídeo de hoje eu vou montar looks com apenas 20 reais. Tem peça que vai dar 20 reais porque é o conjunto, mas algumas outras peças vai ser um valor um pouquinho mais alto, tipo uns 40 reais. Porque cada peça dessa loja que eu vou, se não for conjunto, é 20 reais. Mas é isso gente, espero muito que vocês gostem desse vídeo. Eu vou na loja do meu amigo Luan Botelho, que eu já fiz uns stories lá, peguei algumas roupas, ele me deu essas roupas aqui. E eu ajudo ele a tirar fotografias, por isso que eu tô toda arrumada assim, né? Pra tirar algumas fotinhas legais lá da loja, das roupas, porque são roupas tão bonitas, gente. E por um preço tão bacana, sabe? Eu sempre compartilho aqui com vocês lojas que vendem coisas baratas. Porque eu sei que tem muita gente aí que não tem condições de comprar coisas caras. E mesmo aquelas pessoas que tem condições de comprar coisas caras, às vezes preferem comprar coisas mais baratinhas. Mas é isso, então vamos lá. Olha que mundo lindo, sabe? Eu agradeço muito a Deus por ter me dado mais um dia pra contemplar tudo isso. Eu sei que eu sou uma pessoa humilde, não sou rica nem nada. Mas mesmo assim eu agradeço muito a Deus por ter me dado uma família, né? Que me ama. Mesmo tendo seus defeitos, como todo mundo tem. A gente tem que ser agradecido, né gente, pelo que a gente tem. Isso que faz você se sentir bem consigo mesma. E você esquece, né, as dificuldades que você passa e vive um pouco mais feliz. Eu posso ser bem tímida pra esse mundo, mas o meu coração, a minha alma é livre. E vive intensamente, cada momento. Eu vou colocar esse aqui, ó. Eu gostei bastante. Gente, ó, eu gostei muito. Já montei a primeira peça aqui. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Olha, gente. Eu não uso muito cropped pequenininho assim, mas ficou bem bonito. Esse look, gente, como ficou, é um rosinha meio nude, que combinou muito com o sapato de salto alto que eu trouxe. E lembrando que aqui a peça é 20 reais, cada peça, entendeu? Mas quando for conjunto, assim, for pregado aí é 20 reais, né? Mas quando é separado é 20 reais da peça. O próximo look que a gente montou foi esse aqui, gente. Todo florido. Olha que lindo essa estampa. Super amei. Bom, esse macaquinho, gente, olha que lindo a cor dele. Todo florido. Esse sim é apenas 20 reais. Olha que lindo. E o salto é meu mesmo, né? Gostei bastante dessa estampa. Vocês sabem que eu gosto muito de coisas assim, florida, com borboletas, um monte de coisa, né? E agora vamos procurar outro look pra montar. Não é muito o meu estilo, mas ficou super legal o meu corpo. Não uso muito esse tipo de look, mas eu gostei bastante, olha, dessa cor super vibrante. Olha essa cor, né? Super vibrante. Gostei bastante, agora eu vou procurar outro look pra montar. Olha, gente, gostei bastante dessa calça aqui, com essa blusa. Vou pegar um tênis ali pra ver como que fica. Galera, olha o arraso desse look. Amei. A calça ficou maravilhosa. Ó. Amei o resultado desse look. Comentem aí qual look vocês mais gostaram. Ju, qual que é o valor desse look? O valor desse look é R$20,00 cada peça. Ó, sapato R$20,00, que é o tênis. Ó, leg, que é uma calça vinculadinha. R$20,00 e o cropped também é R$20,00. Arrasou. Galera, olha que look maravilhoso. Esse foi o que eu mais gostei. Comentem aí qual que vocês mais gostaram. Gente, agora eu vou procurar outro look aqui. Gente, ó, vou pegar esse look aqui, que é um short bem fofinho, dos que eu gosto. Uma blusinha bem fresquinha também. Agora eu vou tirar esse look. E provavelmente, gente, esse daqui eu vou levar. Esse cropped e essa calça aqui. Mas aqui na Botelho Stores tem vários looks parecidos, ó. Tem até uma outra calça bem parecida com essa que eu tô. Apesar dos looks serem exclusivos, não tem nada repetido aqui na loja. Tem muita coisa parecida, beleza? Então tem alguns looks que eu mostrei pra vocês que ainda vão estar. Então corre aqui pra vocês conferirem quem mora em Cuiabá, Mato Grosso ou região. Essa calça é tão perfeita, ó. Que combina com tudo. O próximo look, gente, ó. Esse aqui, bem esportivo. Ele é bem confortável. Gente, peguei mais esse look aqui, ó. Que é uma blusinha. E esse short aqui é muito diferente. Depois eu vou mostrar pra vocês, pra vocês verem. Ele é super diferente. Olha, gente, que look maravilhoso. Eu amei esse look desde quando eu vi no Stories do meu amigo. Por isso que é bom seguir ele, né? Porque aí você já vê a peça e já vê isso na loja, né? Olha que legal. Ficou show. Galera, foi basicamente esses looks que eu montei. Todos os looks tem aqui na loja que eu tô. E eu vou mostrar aqui pra vocês quem que me disponibilizou a loja pra eu poder montar esses looks. O Luan Botelho se disponibilizou pra eu poder gravar aqui na loja, né? E aí, conta um pouquinho sobre a loja. Oi, oi, galera. Primeiramente, quero dizer pra vocês que o meu nome é Luan Botelho. Tenho 25 anos. E sim, aqui na Botelho Store, qualquer peça sai no valor de 20 reais. Nós temos short, chinelo, camiseta. Nós já mostramos pra vocês bastante peças femininas. Mas quero deixar claro pra vocês que nós temos peças masculinas também. Temos roupas pra homens, temos camiseta de time, roupas infantil, temos chinelo. Qualquer coisinha sai no valor de 20 reais. E o que eu quero falar pra vocês? Eu quero falar pra vocês que vocês são muito bem-vindos. Você da região de Cuiabá e Mato Grosso, você não pode perder. Porque aqui na Botelho Store você encontra preço baixo e um grande custo-benefício. Porque as nossas peças são de qualidade. E mais, se você comprar qualquer peça aqui na Botelho Store e houver alguma danificação que comprometa a qualidade do produto, eu consigo trocar essas peças pra vocês. Então a minha loja se localiza aqui na região do Osmar Cabral, na Rua da Feira, de quinta-feira. Então você não pode ficar de fora, ok? Foi um prazer participar do seu canal, Ju. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu não posso perder a oportunidade de pedir pra vocês me seguirem lá no meu Instagram. Eu vou deixar aqui, ó. Ok. Então seguem lá e eu posto toda semana novidades no Instagram. Na verdade, eu posto todo dia. Então você vendo as novidades no meu Instagram, é só você printar que eu consigo guardar pra você e facilitar a entrega até o Shopping 3 Américas. Tchau, tchau. Olha que beleza, né, gente? Isso, né? O meu amigo tá um pouco doente hoje, né? E aí ele tá um pouco desanimadinho. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Agora eu já vou pra casa, já montei os meus looks, né? Já vou pegar uns looks aqui pra mim também. Ó, tô com essa blusinha aqui da loja. Eu amei, gostei super das peças daqui. Vou indo pra casa, gente. Chegando lá eu mostro as coisas que eu peguei lá na loja. Galera, cheguei em casa. A Manu se assustou aqui. Porque um short que eu pedi, ele é bem diferentão. Mostra aí. Ó, ele é um pano aqui, ó. Tá vendo? Depois você coloca ele no corpo e fica bem legal. Mas assim, ele tá bem diferente, né? Olha lá. Eu ia mostrar pra vocês lá no provador. Ele... Como que veste ele? Olha, vamos ver aí. Eu vou colocar na minha irmã aqui e mostrar pra vocês. Ele é esse pano assim e depois você coloca... Gente, como que ele fica depois no corpo. Né, Manu? Fica bem massa. Tipo, é aquele fio lá que vira o shortinho. Olha que massa. Tchau. Enfim, os conjuntos que eu peguei foi esse aqui, que eu mais gostei, né? E esse outro aqui que eu tava querendo desde que eu vi o story do meu amigo, no manequim. Eu gostei bastante. E eu escolhi esses dois looks. Comentem qual look vocês mais gostaram. Gente, vou comer o meu lanche aqui da tarde. Pão de queijo e suco. Experimentar roupas cansa muito, né? Ainda mais colocar salto. Então, sentei aqui no meu sofá e vou comer meu lanchinho aqui da tarde. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Agora eu vou tomar o meu banho. E vou dormir porque eu tô bem cansada. Acordei oito horas. E aí eu não parei pra dormir, não parei pra descansar. Fiquei fazendo as coisas, editando o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. O frio tá chegando. Então, já vou me agasalhar bem aqui depois de eu tomar o banho. E é isso. Um super beijo. E até os próximos vídeos. Falou. Fui.